Em uma noite vibrante da última terça-feira, a cidade de Rolim de Moura testemunhou a reinauguração do Brasasburger, um estabelecimento que se tornou sinônimo de qualidade e sabor na região. Com o novo endereço na Rua Rio Madeira, esquina com a Avenida Porto Velho, o Brasasburger promete uma experiência gastronômica renovada e ainda mais acolhedora para seus clientes. A noite de reinauguração aconteceu no último dia 11 e foi marcada por uma atmosfera de festa e de expectativa. O evento não apenas celebrou a nova fase da Brasasburger, mas também a nova parceria com a Brasibreja, uma cervejaria e churrascaria, realizando assim a perfeita união entre o hambúrguer artesanal e a cerveja cuidadosamente selecionada. O novo ambiente foi planejado para oferecer mais espaço e conforto, garantindo um atendimento de excelência que já é marca registrada do Brasasburger. Com um cardápio que varia desde os clássicos hambúrgueres até opções mais ousadas, o restaurante continua a surpreender e agradar os paladares exigentes. A expectativa é que o Brasasburger, agora em seu novo lar, continue a ser um dos principais destinos gastronômicos de Rolim de Moura, atraindo não só os habitantes locais, mas também visitantes de outros municípios em busca de uma experiência culinária autêntica e memorável. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho